Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 e finalmente galera foi oficializado a Copa Comebol Libertadores da América no FIFA 20. Após muita, muita especulação, a gente imaginava que isso poderia vir junto com o lançamento do FIFA 20, não veio e a gente imaginava que de repente não viria mais, pelo menos não no FIFA 20 e a EA pegou todo mundo de surpresa. Legal isso, uma novidade bacana. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como isso pode impactar no Ultimate Team, que é, sem nenhuma sombra de dúvidas, o principal modo do game. Então, bora falar sobre esse conteúdo, beleza? Primeiramente, vou minimizar a minha facecam e a gente recebe aí uma mensagem logo quando você entra no FIFA. A partir do dia 20 de novembro de 2019, você recebe essa mensagem. Prepare-se para sentir toda a paixão e intensidade da Copa Comebol Libertadores na atualização de conteúdo gratuita de março de 2020. Isso, né, não é tão legal quanto a gente esperava, né, como foi anunciado, a gente esperava que, pô, de repente fosse uma coisa imediata, não foi, vai ser atualizado em março, mas é uma coisa que já está garantida e oficializado pela EA, tá bom? Seja no FIFA Ultimate Team, no modo carreira, no jogo rápido ou no novo modo de torneio da Comebol Libertadores, em março você verá o futebol de clubes da América do Sul no auge e jogará a Comebol Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana no FIFA 20. Celebre, desde já, completando um quebra-cabeça de DME e um objetivo temático da Comebol no FIFA 20. Bom, o que que isso impacta a princípio? A princípio a gente tem alguns DMEs, alguns objetivos, coisas, coisa bem básica. Vamos ver como está esse DME, né, e como está esse quebra-cabeça, esse objetivo. Acredito que sejam coisas bem simples, mas só para a gente poder ter uma visão um pouco mais completa. Vou colocar a minha facecam aqui embaixo. Achei que poderia ter alguma tela aqui na entrada, não temos. Ok, acho que aqui, né, objetivos em destaque, talvez tenhamos aqui. Ok, ok, temos aqui, então você vai precisar, compensa DME, entendi. Faça um gol, duas partidas, todos online, diferentes dos jogadores brasileiros. Ó, essa daqui vale a pena, ó, você vai ganhar um sombra. Faça um gol, um gol com um jogador colombiano e um jogador uruguaio em duas partidas diferentes no squad de dificuldade profissional ou maior. E um caçador, porra, vale a pena, velho, vale a pena. Faça uma assistência e um gol na mesma partida do Division Rivals usando os jogadores argentinos. Quem tem o Messi, esse DME é muito fácil. Eu não entendi esse daqui, ó, é... Recompensas de objetos... Ah, tá, é o Paulinho por 10 jogos, eu não tinha visto ali os 10 jogos. Vamos lá no DME, rapidamente. Elencos. DME, vamos procurar aqui no ao vivo. Comebol Libertadores. Esse cara vai ser legal demais, essa Libertadores. É um DME bem básico. Ah, na verdade eu nem vi o que que vai te dar ali. Enfim. Ah, pede ali jogadores argentinos. Um argentino, um brasileiro, um uruguaio ou colombiano. Nacionalidade no mínimo 5. Classificação geral no mínimo 78. Entrosamento 75. Ok, vai te dar um pacote ouro premium de jogadores. Um DME ok, bem tranquilo para se fazer. Bom, a grande questão agora, galera, é... No que que isso vai influenciar dentro do Ultimate Team? E assim, se você analisar dentro do FIFA 20, o que mais tem impactado, sem nenhuma sombra de dúvidas em termos de mercado, para a gente que faz trade, é a Champions League. E essa Libertadores, ela vai vir bem gostosinha, mais ou menos naquele estilo ali. Porque a primeira coisa que a gente vê, né, que é o primeiro destaque da EA, é a Libertadores no Ultimate Team. Então nós vamos ter ali cartas da Libertadores, talvez num processo muito parecido com o da Champions, com aquelas cartas live. E mano, isso vai ser muito diferenciado. Por quê? Porque nós vamos conseguir ter times brasileiros, né, que eu acho que, pô, é a grande sacanagem, né, dentro do FIFA. Tipo, times licenciados, porque posso estar falando bobeira, não tenho a informação completa, vou falar do que eu já ouvi nos grupos, tá? A Comembol, ela tem o direito de imagem dos jogadores, que é tratado diretamente pela Comembol. Então assim, a EA não tem que ir jogador por jogador para poder negociar como era anteriormente. E até por isso ela foi processada, porque ela utilizou indevidamente a imagem de vários jogadores, ou não chegou a um acordo. E agora é diferente. A única coisa que a gente vai torcer é para a EA fazer um bom trabalho e não fazer merda, não fazer merda, como ela fez, até no próprio FIFA 20, com as faces dos caras, né, velho? Vamos fazer um trabalho bacana, vamos fazer uma coisa direitinho, vamos colocar esses caras com um visual bacana para a gente, porra, ter uma coisa legal, tá bom? Em termos de mercado, eu acredito que vai deixar a Ultimate Team ainda mais gostoso, porque o grande barato, né, da Champions League é que ela deu uma mexida legal no mercado com cartas live, com as cartas, não gostei do fato das cartas desse ano ter o mesmo overall que as cartas ouro, para mim não faz sentido, deveria ser um overall a mais, igual foi no FIFA passado, mas ok, não cabe a gente questionar agora que já foi feito. Espero que ela faça um bom trabalho em cima disso, beleza? Vou tirar minha facecam novamente para a gente assistir juntos ao trailer de lançamento, beleza? Então bora lá, deixa eu ver se tem um áudio bacana aqui. Alguns dos maiores jogadores jogaram aqui. Uma história rica, cheia de ela. Nunca sentiste uma paixão como esta. Grandes times da América Latina juntos. O futebol é o mais importante aqui. Bem-vindo a Copa Libertadores. Então é isso aí. Está vindo o Comebol Libertadores da América. E agora eu queria ouvir a sua opinião, tá? O que você acha, o que você espera da Libertadores dentro do FIFA 20. Galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui!